Os pagamentos pra mim, eu não sei se R$59,00 ou se... Ah, tá, a senhora se encaixa dentro do outro programa, tá. Mas agora é só pagar R$27,00 agora, R$27,25. Ah, então eu vou procurar aí vocês. Inclusive a senhora vai ter CNPJ, a senhora vai ter inscrição, vai poder emitir nota fiscal. Tudo sem ônus. Sem ônus. Sem ônus. Sem ônus nenhum. Então, a gente tá batendo nessa tecla porque as pessoas aproveitarem quanto tá aí. Então é tão difícil o governo fazer um programa que, inclusive pra atender a grande população carente desse país, temos que aproveitar, por isso que nós estamos engajados nesse processo. Mas a senhora encaixa perfeitamente dentro do programa. É procurar, a gente vai fazer. A minha agora, agora, ele é por dinheiro. Então ela tem uma microempresa também. Ela tem uma confecção. A confecção é microempresa. A senhora vai ser uma microempreendedora individual. Ela tem. Ela tem. A senhora se encaixa. A Nora não. A Nora não. A Nora porque ela tem vários funcionários, não é isso? Não. Só tem direito a um funcionário. Ela é microempreendedor individual. Ah, eu não sei te explicar bem, não. Eu sei que ela tem uma micro... Porque tem microempresa que tem um microempreendedor individual. Entendeu? Ela deve ser individual, então. Porque ela não tem funcionário. Ah, tá. Então ela vai ser igual a senhora. Pode se encaixar. Pode se encaixar. Tem que tomar o cuidado. Tem que tomar o cuidado. Tem que tomar o cuidado. Ou outra coisa que a contadora nos alertou. É que você entra no microempreendedor individual, né? Aí uma pessoa que tem um... Que gasta, vamos dizer, 50 mil reais de cartão de crédito por ano. Não é o caso da senhora. Não. Então vai lá, ó pessoal, aí vem o imposto de renda. Você é um microempreendedor individual. Que faz por 36 mil e gasta 50. Então, é... A gente tem que tomar cuidado, é o seguinte. E entender que esse programa é para atender as pessoas em quais são as pessoas que têm baixa renda e que precisam de apoio. Agora, quem tem, o dono da confecção, por exemplo, não se encaixa dentro do meio. Certamente não se encaixa. Ou se encaixa provisoriamente, depois vai ter que migrar comigo. Sim. Mas a senhora está tranquila. É isso aí mesmo. Os procuros lá que nós vamos fazer essa transposição de uma coisa para a outra. Doutor Terezinha, obrigado pela participação. Tá bom? Professor, então está legal por hoje, né? Está ótimo. Agradeço a participação de todos. Estaremos sempre explicando. Se tem mais alguma coisa, não sei, que amanhã fizemos... Já falamos sobre o sucesso do Cade, curso e o PEP. E o PEP. Seminário, já falamos. E a matrícula mais importante. A matrícula. A matrícula, vamos fazer o machadar, né? Olha, vamos lá escrever, fazer a matrícula assim. A matrícula já para agosto? Para agosto. Para agosto. E me parece, pela lista... Só vai ter a prova, né, professor? Vai ter... Essa vai ter seleção. Não, essa não. Ah, essa não, né? A matrícula está dentro. Ah, sim. A matrícula está dentro. Esse ano terá ainda algum curso com seleção? A gente não sabe. Aí vai depender do Estado. Ah, certo. Mas há ainda a pretensão? Existe a pretensão de segundo semestre, para de repente começar em novembro. Vai ser em que custos? Por enquanto, o segurança trabalha e o mecânico também. Mas a gente... Nós nos candidatamos sempre. Mas a gente não pode garantir que terá, né? Depende do governo, é isso. Ele vai atender, ou como é que ele vai fazer essa divisão. Mas a gente espera, sim, também. Mas quem quer começar já em agosto, agora. Mas também quem entrou nessa turma em agosto, teve a outra, quiser fazer a prova de nada, impede também. Pode migrar para outra turma. Muito bem. Tá bom? Um abraço. Um abraço a todos. Eu vou deixar aqui um abraço com a tia minha, porque reclamou. Ela falou que só... Eu só tenho como... Você tá igual o Maguila. Você tá igual o Maguila. Eu só tenho como prima a... Uma prima que é a Marisa. É a Célia Maria, ela é minha prima, minha tia lá. Célia Maria é professora Célia. E minha tia Dilma, que é ciumenta. Mas é uma tia que eu gosto muito. Mora no meu coração. A Marisa melhorou? Melhorou, melhorou. Já tá precisando já de puxar a orelha dela. Já tá abusando já. E a sua prima lá, a irmã da Marisa, como é que chama ela? Que mora no Recreio dos Mandeirantes. Júlio, Leonor. É. Família de Júlia. Deve ser de arrumar relógio no Rio. Só arruma relógio comigo, que é ali por aí. Vem com aquela moutoeira. Olha só, que qualidade assim. Olha, que eu conheço o marido dela. Ele deve estar vendendo isso lá. Ele deve estar trazendo lá, cobrando mais caro. Porque é, o joio... Fala pela compra, é pela internet lá. É, vamos falar isso pra ela. Mas eu conheço o marido, ele tá pegando, comprando mais caro do pessoal lá, do banco. E ele tá ganhando dinheiro em cima do seu trabalho. Olha só. É brincadeira. É uma posição aí. Um abraço. Um abraço, todos. Tchau, tchau.